Eu sou Mauro Almeida e estou aqui para falar do lançamento de um livro intitulado Caipora e outros conflitos ontológicos, lançado pela editora Ubu. Esse livro consiste em ensaios feitos ao longo da minha carreira de antropólogo e professor na Universidade Estadual de Campinas. Foi inicialmente pensado como composto em duas partes, uma trataria de povos e comunidades tradicionais e outra que lidaria com problemas de teoria e método na antropologia. Mas a editora Florencia Ferrari percebeu que os dois temas eram indissociáveis e interconectados e eu vou tentar explicar como. De um lado, o livro trata da origem do movimento dos seringueiros liderados por Chico Mendes e das inúmeras faces de uma luta pelo reconhecimento travada por povos indígenas, também por ribeirinhos, pescadores, babassoeiras, povos do terreiro, que englobamos hoje em dia sob o nome de comunidades tradicionais. Esses trabalhos foram escritos no calor da luta, ao mesmo tempo em que esses povos e comunidades tradicionais ganhavam, pouco a pouco, o reconhecimento como parte do povo brasileiro, como personagem da nossa história, saindo de invisibilidade pública e acadêmica, em que estiveram encerrados. O sair dessa invisibilidade está em questão dos seus direitos à existência. Esses direitos incluem, em primeiro lugar, os direitos aos territórios, a base da sua vida, da sua existência e territórios nos quais são hoje expulsos pela violência direta ou indireta, exercida por meios ilegais e ilegais, pela ganância da grilagem, pelo agronegócio e também pela aplicação de normas de conservação, que ignoram os seus direitos constitucionais e também seu papel positivo como parceiros da manutenção da diversidade natural e cultural do país. O pano de fundo dessas lutas é uma disputa pelas terras públicas do país, como diz o antropólogo Wagner de Almeida. E essa disputa aponta para um conflito mais fundamental, que é essa da interconvivência, o modo de vida, que se baseia em uma convivência com o mundo, voltada para a busca da felicidade, de um lado, e, por outro lado, a ambição sem limites pelo lucro. É por causa desse ângulo que eu incluí no livro uma aula, um tanto acadêmica, sobre a herança do pensamento de Marx na antropologia. Isso, em parte, para me distanciar de uma atitude cômoda, que é a de chutar cachorro morto, e, por outro lado, principalmente porque eu penso que essas ideias continuam relevantes, particularmente, em versões críticas, como a de Rosa Luxemburg, a grande pensadora do socialismo democrático, que antecipou a simultânea destruição da diversidade de ambientes naturais, de recursos naturais e da diversidade de modos de vida humanos, associada à expansão global do capitalismo. Mas há outro ponto associado a esse, em que minha posição talvez se desvie um pouco do que é mais frequente no pensamento antropológico contemporâneo, que é a minha insistência no papel da verdade e da razão para a crítica da destruição de povos e comunidades e de seus ambientes de vida. Trata-se aqui da noção de verdade pragmática ou parcial e de uma razão revolucionária. São ideias que se devem ao filósofo e lógico Newton da Costa, entendidas, é claro, a minha maneira e à luz do pensamento do grande antropólogo Claude Lepstrows. Bom, o outro ponto, quando todo livro, que se entremeia com o primeiro, é a minha afirmação da atitude de anarquismo ontológico, que consiste, por um lado, na pressuposição de que todo modo de acesso ao mundo pressupõe uma ou mais ontologias. E, por outro lado, uma atitude que recusa a autoridade de uma dessas ontologias sobre as demais. Quando eu falo de verdades pragmáticas, não estou falando do realismo das ciências naturais, e sim de encontros pré-ontológicos com o mundo, sendo por meio dos sensores do corpo ou dos sensores de instrumentos, encontros que são compatíveis com múltiplas ontologias, que devem, contudo, dar conta deles. Ou seja, para dar um exemplo, a verdade pragmática do machado, que é adotado por todo o povo indígena, que entra em contato regular ou esporádico com frentes da sociedade industrial, Então, a verdade pragmática do machado está no cortar a árvore, ou seja, em ser um treco que corta. Estou usando uma expressão de um famoso filósofo. Essa verdade pragmática é compatível tanto com a sua existência enquanto um fetiche de mercadoria do mundo mercantil, como sua existência como um tesouro roubado pelos brancos dos heróis civilizadores indígenas. Quer dizer, a verdade pragmática do conhecimento global descrita pelos cientistas é também a verdade encontrada na desordem da natureza, na irregularidade dos avisos dos pássaros, como foi destacado na cosmologia axênica pela minha aluna Érica Mesquita, pelas secas e enchentes progressivas que eram anunciadas pelos profetas nordestinos, pelo calor sentido pelo corpo humano e pelos corpos não humanos, ou seja, também pelos animais. Então, há duas vertentes que se combinam, a luta pelos direitos territoriais de povos e comunidades e a luta pela autonomia ontológica dos povos, para usar a feliz expressão de Eduardo Oliveira de Castro. ou seja, uma luta pelo direito a metafísicas diversas e originais contra uma limpeza ontológica cujo objetivo é destruir esses outros mundos. e eu exemplo sim que isso com a figura do Caipora, baseado nas lições do meu amigo Antônio Barbosa de Mello, roxo ou roxo e nol, e dos trabalhos de Augusto Postigo, outro aluno meu. Quer dizer, movimentos que em nome de um suposto saber autoritário, enfim, aniquilar deuses das religiões de matriz africana, pretende ignorar a contribuição filosófica de pensadores xamãs, e ao mesmo tempo que paradoxalmente parasitam comercialmente e desrespeitam legalmente detentores de conhecimentos tradicionais valiosíssimos sobre a natureza, transformando-os em mercadoria. Enfim, espero que esse livro contribua para discussões correntes sobre os assuntos que continuam na pauta do dia, no Brasil e de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL